O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entro embaixo. No que eu entro, de etais, olha a mão dele, pego onde estou, coterrimente. Então, despondo, se sinto. Mas eu não vou ficar só no coterrimente aqui, olha, abaixo, a minha mão esquerda, entra, põe no pescoço, levanto ele, e agora vou caminhar com ele, sempre fazendo o andar, no sentido que torna impossível qualquer tipo de reação. Vamos pensar nesse mesmo movimento, mas frontal. Pessoal chega e te empurra. Entra aí. No que eu entro no genital, bum, pescoço, pego o dedo dele e entro. Como assim? Entrou. Observe. Aqui. Entenderam? Novamente, entrou. Aqui. Se eu for com ele nesse ponto, óbvio. Aqui. Controle. Eu ando nele, de uma maneira que há possibilidade de reação nenhuma. Quero mobilizar o genital. Parede. Observe. Isso é muito importante. A minha mão direita. Entra na faca da mão dele aqui. Puxo para cima. Gruda. Mão nas costas. Aqui. E logo giro. Assim, você não precisa machucá-lo. Estou com ele aqui. Desce o ponto. Abrei. Levo até a parede. Giro. Entro aqui. Olha. Pego. Aqui. Grudo. Ao gene. Se for. Aqui. Grudo. Doa. Tá. Será T impressionha, tu fala. Obrigado.